Música Na tarde desta quarta-feira, 20 de outubro, na Prefeitura de Santa Maria, a Comissão Especial que trata da criação da Casa do Artesão se reuniu com o Prefeito Jorge Possobon. Os vereadores relataram as atividades já realizadas e pediram o empenho do Executivo a fim de viabilizar o espaço para os artesãos. Nós vamos trazer um relatório, um pré-relatório ao Prefeito Jorge Possobon em relação a todos os passos que a Comissão fez até o determinado momento. Inclusive nossa viagem a Gramado, Penta Gonçalves e Porto Alegre e buscar junto ao Prefeito e Executivo Municipal um apoio para que nós possamos juntamente com o Governo do Estado e a FGTAS tocar para frente, digamos assim, propriamente dito, a Casa do Artesão que seria um local próprio para cerca de 4 mil artesãos poderem criar seus produtos, expor e vender. O Prefeito Jorge Possobon enfatizou que é parceiro dos vereadores na busca de um local para a Casa do Artesão mas ponderou não ser razoável neste momento estipular um prazo para isso. Então conversamos um relatório muito bacana, que eles apresentaram concreto, plausível e a gente sabe que pode ser feito. O que nós conversamos com eles? Eu procurei compartilhar com eles um pouco da minha experiência da burocracia, do tempo que as coisas não andam na velocidade que nós queríamos e eu quero eles encontrar aqui um Prefeito que quer fazer a Casa do Artesão então nós vamos trabalhar, repito, numa construção coletiva e vai dar certo. A comissão, formada pelos vereadores Paulo Ricardo Pedroso, Pastora Lorena e Rúdiz Rodrigues, informou que no dia 10 de novembro será feita uma audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores com a presença de representantes do Poder Público de Bento Gonçalves e de Gramado. No último mês, os parlamentares realizaram uma viagem às cidades da Serra Gaúcha e a Porto Alegre em busca de subsídios para efetivar a Casa do Artesão em Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto